Jesus, brilho das estrelas é você O ar que eu respiro é você Tudo que eu sinto é você Oh, é, minha água no deserto é você Benção de Deus é você Tudo que eu quero é você Jesus, brilho das estrelas é você O ar que eu respiro é você Tudo que eu sinto é você Oh, é, minha água no deserto é você Benção de Deus é você Tudo que eu quero é você Jesus, brilho das estrelas é você O ar que eu respiro é você Tudo que eu sinto é você Oh, é, minha água no deserto é você Benção de Deus é você Tudo que eu quero é você